E aí ó pronto já tá gravando já tô indo tá tá pode ir amor você tá indo indo para o céu aí eu estou indo eu estou indo para cá eu tô indo para cá você já tá aí você tá teleportou para o mesmo lugar que você tá eu tô aqui aí eu tô aqui mesmo pensei que eu não estava aqui não pensei que eu tava no outro lado eu tinha que teleportar para fazer a outra tá bom eu tô falando que eu não sei você não tá acreditando vou te esperar aqui eu achei que era que as missão separada aqui tem um trailer amarelo aqui eu não tô entendendo ó e use secretária peraí amarela vai sair daqui aqui o esse fone estranho amarelo mas tem que ir aqui ó não quer fazer amarelo goto a área ainda errando Nossa Deus o que vai sair vai ser uma pedindo amarelo ali eu acho que a gente tem que encontrar passagem a lá onde é que tá puta que pariu Olha se eu tenho esse aqui sai tá então eu vou entrar aqui não acredito não vai ter que ir lá e tem vai ter que ir lá nesse pontinho aí bora só atravessa cadê o que menino lá como é que chama eu já ia falar Lutera o nome da cidade do jogo Lutera é Valterra é que parece né é Valterra mesmo não é parece não tem o circo tá cheio de inimigo lá que que não vai ter que falar goto o secreto do Rambo entrar na área secreta só e lá tá cheio de bicho eu vou tá mesmo você vai ver lá nós fez aqui a missão seguindo palhaço aí nossa tem lá vem cuidado para não morrer só vai é que eu né vai ter que matar desse cavalo como assim você morreu amor eu morri também morreu eu nem vi foi lá nossa filha aí e aqui agora eu ia voltar para baixo aqui é de baixo é não tô aqui no de cima não uai tem alguma coisa muito errada ai deixa eu ver se tem um negócio de virar palhaço você lembra que a gente tinha um item que virou palhaço e era quando chegava lá não eu já usava assim só que eu acho que não tem esse livro mais e eu acho que não consegue chegar lá não e os bichos tá muito forte teleporta lá para cima para cá segura o alt o alt é segura e clica né aí confirma entendi uai mano não sei não os bichos tava forte para caralho você viu que não morreu rápido eu até sim morri nem vi morrendo cadê a missão e naquela chama-se eu acho que nessa missão não é ela roster train vamosra como tentar chegar lá lutando devagar bora nós sumiu ladies vou vovam vamo lte go vamo l te go lá e lte ногa só sei que nós sumiu delicado no cavalo já morreu tipo en starting nada em final eu vou te Esperar aqui, olha. O que é a entrada? Não, não vão chegar lá no meio então não. Vão chegar aqui. Tá. Não, usei a tela de errado. É, vão tentar chegar lá de macia, tem uns chefão, você viu? Um monte, até nós matar uns já. Olha que monte aí. Nossa, ele demora morrendo. Eu não vou morrer. Ele tá perdendo vida, olha lá. Sai, sai. Vou vozar mesmo, não tá perdendo vida não. Ele deu um monte de treino nele e ele perdeu vida. Ai meu Deus. Você punhou o chefão. Moça, você tá indo lá no mapa, você tá indo lá pra baixo. Uai, mas onde você quer que eu vou, não vai morrer? Fica aqui. Uai, era voltar pro mesmo caminho, os bichos até tu nascer. Eu acho que ele é chefão do mapa, por isso que ele morreu. Para de chamar os bichos, cara. Eu não sei pra onde que eu vou. Mata então. Nossa. Vai mostrar pra fazer bonitinho, é o tempo que o bicho tá parado. que ele morreu. Meu Deus. Meu Deus. Ai, peraí. Ele morreu. Nunca. Ele é um chefão mundial, eu acho, que sai do trem. Ele vai estar ali, não vai morrer não. Hummm. Só se não é passar escorrendo, mas... Bem, você só chama os bichos e ir no mapa. Vazinho. Ai, ai meu Deus. Deixa... Deixa... Cuidado. Chega perto não. Chamei não, tá vendo? Hummm. É que é a mulher ali que matou não ainda. Nossa Deus. Quer tentar passar correndo a última vez? Pega cavalo. Passa correndo... Mas... Terra. Vou te seguir. Vou usar uma poção aqui. Pode ir? Sim. Se você usava. É... Cadê? Meu F1. Bora, moço. Tá muito lelha. Vai. Vem aqui pra embaixo. Aí desce. Pode descer aqui. Ah, não. Não vai adiantar não. Nossa, pai. Vai adiantar não? Vou voltar. Eu acho que eu vi outra delas. Ai, ai. Acho que eu vi outra delas. Acho que eu vi outra delas aqui. Meu Deus. Vou morrer de força por cima. Ai, não é só. Onde você tá? Aaaaah. Achei que cheguei aqui. Vou descer. Meu pai amado. Agora me deu um ataque. Eu quase morri. Ai, vou morrer. Eu morri. Tem jeito. Ai, caralho. Passa aí. Passa aí. Passa aí. Olha o mapa. Você tá indo pro lugar que não tem caminho? Mano, não sei o que tem que fazer. Goto, Secrete Are and Reina of Treino. acho que não é que parei eu vou morrer que você saiu do cavalo porque ele me bateu e me tirou do cavalo e se me tirou a porra nada que missão de merda velho ela pique quem onde se queira house eu cheguei do pé de estequinho e já se agrediado agora sim caramba cansei isso aqui caraca não dá tô teleportando por aí pelo viva pelo menos pelo menos porque não quase que não que menino entra que você sabia fazer rambutã vou só se inscrever no youtube qualquer vez rambutã que bonito que o leão no youtube quando se abriu um valei a missão errar não é o seu é um ou dois que você quer eu tenho lá o seu não tem inglês puta que pariu é espanhol aí fodeu tudo mas ainda rabutã orfe e você tá na uno dois amor no dois amor amarelo missão de elenco lá o cara vai de palhaço e a zona secreta ali ó e na zona secreta não sei o que de huerto onde ambulando é isso aqui não é isso aqui ó e aí foi outro lugar lá no mapa onde que tá e aí mas estava marcado para ir para lá está marca lá em cima e essa parte do mapa abre o mapa aí para que tá e aí e aí e aqui que tá né parece que sim ela mesmo parece muito que ali ó eu acho que eu vou te já vai lá ó e tá onde tá tá lá embaixo eu tava lá perto é aqui né que tava oi lá você foi aqui ó o sol para ele tava uma dorado né para não é não tá cabelo ele achei é aqui mesmo mas no mapa não tá mostrando a moça tá muito pra trás completamos oi que viagem dessa missão você tá em outro lugar ele ganhou um anel lá que você pode usar ele e uma chave também ai meu deus um bichinho pronto abriu uma nova missão lá em cima teleporta pra lá rápido não espera você tem que completar a missão lá não aqui clica ali clica ali vê se abriu a missão pra você aperta tab lá em cima abriu amarelo aí você pode usar os treinos depois você usa vai essa missão como é que ia fazer achei que era lá achei que era isso que era a missão viagem não tem como entrar lá não você viu os bichos tanto que é forte não dá não vai tá fraco pra entrar lá é tem que ser quando nós tiver mais forte deixa eu ver essa missão aqui que é apertar F5 amor a gente vai voltar lá pra Lutera chega de teleportar clica no negócio da missão aperta F5 clica lá tá vendo não dá pra ficar fazendo isso aí e aí clica lá no localização da missão em teleporta amor a gente tá fazendo só amarela esquece essa 1 é 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 oi 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 vai para onde senhor ele fica lá entregou né vai ficar lá aí você vai clicar aqui nesse portal porque ele não tá aberto ainda não liberou na mãe era só uma vez né não você vai sair clicando oh my god tem que fechar então e aqui né não no azul aí você clica aqui ó perto do amarelo oi e vai agora agora sim né começa então lá não falou que não é lá no escorte o miserável pronto esse mapa aqui é novo em nossa cara que você acabou de chegar uai cadê eu sei eu fui lá na missão quando você chegar aqui você abre o portal daqui então a missão aqui também amarela eu esqueci pegando uma os macoco pode eu ver o mapa que o nome quando você chega e vai chamar esse mapa área Black Forest Chapel deixa eu fazer a missão aqui o ano e vamos ver se nós acha aqui em ó e eu vou te esperar né o oeste de lutera que nós tá qual o mapa como é que chama o ruim esse jogo se eu vou qual o mapa não está é o Black Horse aqui ó Black Horse aqui ó então a gente entrou por aqui né todos esses amarelo aqui são macuco não tem um tá vendo tem um aqui virando a trem tem dois tem três aqui não tem muito macuco não tem muito macuco não tem no onde nós está é só um que tem mas está lá do norte é só esse mapa aham vamos deixar aqui assim pra gente ver então tem um aqui tem aqui pra um iPhone vai olhando o que que é esse aqui rosa é bicho é bicho esse aqui é macuco é os macuco aqui mostra a área esse aqui é Dungeon dentro da Dungeon tem três então vamos pegou a missão embaixo peguei aí tem que subir aqui pode fazer peraí se eu só peguei não você não pegou a missão lá embaixo não a outra vou conversar aqui embaixo lá embaixo as missão amor aqui né Black Rose Chapel não está longe da cidade peguei 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 tem mais tem que fazer alguma coisa aqui remove spiders tá então vamos fazer o que tem que pegar algum trem e levar ali né vamos fazer essa aqui primeiro de subir aqui ó olha o pessoal aí mas tem que sair desse clã nem sei como é que sai tem que tocar os filhos você descia o Jesus não meu Deus mas tem que sair desse clã tá bacudo tá bacudo ainda comprou cigarro esse dia gostoso vai bater vai bater nada não olha ali gente de sangue e credo você está fazendo ritual capeta não olha lá da porrada nos demon tudo aqui ó vem cá no 1 aqui que nós temos que carregar um trem e aqui cara quando você falou isso um trem eu falo vai um trem como assim ai galera deixa eu ir conversa aí Marco estou conversando com o Marco ele falou ele falou um negócio comigo está em espanhol tem que entregar uma aqui o auge não falou nada esse aqui é e tem a missão número 2 aqui remove spider webs aqui ó achei um removi um ah deu pra você também só achar mais um é nessa área azul do mapa amor da missão só vai estar nessa área azul entendeu amor caça por cima ainda na área azul não achei não que hora é esse aqui né opa fiz esse querer ah deu deu o que você está apertando G amor nossa senhora ai eu apertei aquela ai você que ignora dá pra conversar completar uma missão isso 7 eu não achei um o que fala não fala não não fala não mano tem duas missão lá pra cima aperta 9 ai eu tenho que pegar negócio aqui ó entendeu depois eu olho vamos pegar o macoco aqui ó vem cá tem o macoco aqui bom virando aqui né tem esse nível de roster aqui tá vendo isso aqui é pra conta toda aqui ó é tava lá no mapa quem mandou pra nós eu fiquei seguindo o mapa lá amor você mata eu pego eu já te falei olha lá você não conseguiu pegar mata os bichos primeiro pra depois pegar os itens você pegou né peguei bem é o que você falou do menino não ele fica ele usa esse mapa aqui e vai pegando todos como é que remove esse aqui fiz merda voltei aqui ó esse aqui nós pegou né agora pra cá tem uma na frente já tá na missão né pode esperar pode bater o que que é pra fazer é matar isso aí mesmo coleta essa planta aqui matriz só que eu queria peguei o peito pegar essas plantas aí essas plantas aqui é bom é pra upar a base lá aham é já acabou ah não tem que entregar ali vou pegar uma aqui você pega a outra tem uma pouco aqui eu acho aí vou ficar igual aqui a menina então posso pegar? pode eu já peguei um eu acho que já sumiu já deu deixa eu ver onde é que nós tá os ouvindo os bichos que massa amor peraí esperando ah não o Makoko tá aqui ó ele tá longe acho que aqui aqui perto não tem nada não tem não só lá na frente bora tem duas missão aí a que você completou descompletou o banco de dano é acabar pedindo tem umas que eu faço aí eu sei que você fez é eu cheguei só entreguei ah lá tem que fazer alguma coisa aqui collect mandrake roots nessa área azul mandrake eu vou matar esses bichos aí pra ver se é aí ó já fechou já fechou então amor quando você começar a deixar o bichinho com pouca vida você termina tá você não tá sabendo jogar mais hein amor tem que segurar esse aí o ataque você tá tacando ataque básico aí que você quiser tacar esse aqui você solta o botão de ataque básico tipo assim no mouse só vai nas letras você começou a bater você pode mas você quer usar skill você larga senão ele atrapalha você usar porque nós tá a pé hein não sei ele acabou perdi um do outro aí acabou tá agora no agora a gente vai ali no e é a macumba aí ela vai conversar tudo é e é espanhol é espanhol é e muito bom sério é é eu quero ver se eu conheço aí ó super comente eu vi quer continuar tudo isso pra vocês? cadê o computador? cadê o computador? cadê o meu celular? é cagado meu celular dá pra olhar no google aí essa cidade tá espera aí, tinha um, deixa eu ver uma roca aqui, não e lá perto do portal que que é isso aqui? não tem nada, mano ah, tem um perto F5 ali, ó vai daí fiquei topo, tô meio stun tá mesmo você levou um trem deles? eu aperto, pego o cavalo, vou lá entregar ali vai ter uma coca, ó só não sei se é em cima ou embaixo vai, complete vai do lado de cima oh my god agora vem cá é, não deu missão pra nós, não aqui tem uma plantinha ih, que merda ah, que merda nossa, tô muito ruim por que que não tá dano? ah, eu tenho tanta coisa bate um ataque normal ah não, não vou pegar mais não isso aqui, ó bate um normal meu Deus, você tá com negócio de profissão ai, então por isso que eu não tô conseguindo bate um ataque normal tô falando que você bateu uma vez normal pra voltar ah, voltou entendi você tava catando planta eu falei, não pega os três e mata igual pra pegar agora, você já ah, vem não eu já peguei missão aqui ó, subiu de nível ah, da planta, né aham então tem um trem aqui dentro ó esse aqui tá falando espanhol também esse cara aqui muito perdido tá perto da entrada aqui do lado vai ter um negócio com uma coca, amor com dois eu não tô vendo uma caminha uma casinha ah, um é atrás do guarda-roupa aqui, ó olha pra você ver que safadeza nossa muita esconde o bicho e a outra é aqui, ó nem dá pra ver aqui, ó não dá pra ver muito safado muito muito esse rosto é leve não precisa de muito ponto, velho tá, a gente ganha só 160 quando aí pega não é pouco, né porque esse level aqui é pra conta inteira se você criar outro personagem você vai ter esses bônus aqui, ó esse level pode ser o personagem level 1 que vai ter nossa, aí é bom, mãe é, nós pegou dois lá agora vai ter tem um aqui embaixo ah, não vou ficar igual aqui, menino não tem um aqui embaixo, ó não quer ela pegar? não preguiça disso, amor vem cá não aqui, ó não, é longe não, eu tô olhando mais perto não, eu tô bem esperto não, eu tô meia, eu tô meia, eu tô meia, eu tô meia, eu tô agora e agora dessa parte aqui acabou tem é tem ela em cima da que nós vai agora a missão pode ir aqui ó tem missão número dois em um aqui collect não sei o que lá e demata cinco desse cara vem comigo amor eu já pego uma pouco já que peguei esse aqui eu peguei já foi pronto já completou para você também ela tem alguém lutando aí tem uma coco por aqui amor ali ela ali ó que achei escondido muito escondido e vai matar aqui o cara aqui ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mô do céu E aí E aí e olha nele completou para entregar e bora lá entregar ó tem outro ali que passou de cavalo ó parece uma missão aqui nem vi quando eu bati o oi no mapa que eu vi eu já tava andando lá para o portal deixa eu ver aqui onde que pediu ah tá ali ó pertinho dá para ir lá tranquilinho tem uma aqui no Dungeon vem cá abrir o portal e pegar uma pouco tem uma fogo aqui ó E aí e agora vai lá entrega as missão que eu vou ver aqui tem olhinho no meio lá na roda tem um aqui no meio tá espanhol e o cara que tá falando tá muito bom aí são o seu você nem tá ouvindo aqui não dá para ouvir agora não mas ele falou espanhol carinha é para entender tudo o ouvindo e seja com o show pode fazer agora já peguei espera aí tem que aceitar aqui o matador o que tem que fazer isso terminar 12 o amor eu tô fazendo a missão o cara voltou para mim também vem cá que aqui no meio tem uma coca aqui ó eu chego lá e ela vai bater em mim ó o que é que eu vou tecer pode vai deu amor você não tá para ele bater em é só isso aqui ó pegou uma pedra aqui será que vai já completou também só tem a dois agora a hora de matar esses caras aí nós morreu muito fácil morreu tem que entrar aqui não tem não tem alguma coisa aqui é no dois né o dois essa área toda minha filha né no número não tá vendo é mas é matar eles aqui ó tá tomou um monte aqui morreu então bora acabou chamar o cavaleiro da mãe onde ficou um aí só entregar só entregar a mulher até aparecer bolinha só que essa roupa preta dela tá ligada não vem cá aqui dentro tem um macaco também vem cá vamos ver se tem desce me protege aí tá aí só um choque e aí e aí e aí amor decorou onde que tá olhei no mapa tem que fazer alguma coisa aqui uma coleta alguma coisa nessa área olha aqui ó achei brilhando aqui acho que vai dar vai dar certo aqui ó agora tem uma lá em cima tá vendo e aí vamos pegar cavalo que é tolíssimo e aí 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 a moça morreram para ver bom só um foto nossa ligasse a dor e não apertei é cadê o bacoco aqui não tem é missão mesmo eu achei é missão né pensei que é antes que desaparece de novo nossa e esse bicho olha o ritual aí tudo Deus me livre cheio de vela e sangue agora sempre estou vazando igual gás só corre amor só corre corre esse santuário é muito louco vai teleportou ah tá bem oh louco o jogo eu tô com a pirota o que? o que que é isso que não está é meu deus do céu era só que me faltava cadê meu personagem tem que vir nesse cara meu deus virei um capiroto mas tá disfarçado não bom você entende o estranho que você está falando aí mais ou menos agora você vai passar perto e eles vai conversar sacrifícios humanos meu deus aham achei sacrifícios moça você tá cega eu tô aqui em cima do ele tá fazendo a macumba da que isso você vai evocar um demônio você tem que ir lá no meio do trem que tá brilhando apertar aqui o que? moça tu tá vendo o trem que? nossa tela que? que? carai ah tá eu consigo o que? ah vai te pedir mais coisa aí depois abre agora eu tenho que carai tem mais pumba mesmo meu deus senhor vai cê deu meu deus cê vai entender estar melhor que eu agora meu membro pediu ouvir o seu deu deu aperta W apertei ó deu nenhum barulho não ó lá deu misericórdia nossa matou ainda cara eles chamaram o piloto é você como como você atreva a romper a interromper o ritual tá me xingando aí ó viu agora eu voltei ser eu corre corre andar o e mais o o o o nosso peito perde vai soltar um trem pronto agora vou lá de novo site perdeu eu já entrei que vai soltar lá lá onde não vê nada jogando tem até nunca já matou não é que você bate nas costas mas tenta bater nas costas usou a panda para lá e depois entrei em mim que eu só oi você tá andando ao tempo 134 agora se bateu 31 tampou fica parada até tem que limpar os bichos agora tem que terminar de matar o resto dos monstros e aí você pode brincar com o começo aí brincar com com boneco é que esses aí são criatura humanas ou é verdade mas já fiz errado amor deu não tem que matar os outros que tá aqui vai descendo amor e eu estou querendo nunca tanto e nem mais fresco dos trap em basement com o e esse bicho aqui só mesmo acabou já acabou não tem como falar daqui já acabei por também eu tenho que entrar nisso aqui o jogo de player não não é possível fazer sozinho não é isso aqui é que a gente tem ainda fazer junto aí e depois não tem como pedir com o cavalo vou esperar você terminar aí você aparece aqui é preciso chamar a coco lá em cima nós não pegou a nossa apareceu chamar quando é que nós tava vem cá vamos pegar ela vai deixar aqui no hard com o match e cadê o eu comecei para alguém vai entrar não que tá vazio mano vai lá só para pegar uma cor que vai ter qualquer cara iniciou em maco aperta aí para você ver que mostras que nós já pegou todos aqui né eu sigo salvo ali não faz não é você pode mexer nesses trem andando tá vendo verdade parar não é aqui em cima deixa eu ver aonde não lá em cima lá no meio e aí não entrou ninguém para fazer com nós aqui menino não parece por aqui eu sabia que eu tava atrás de alguma coisa nossa isso bicha aí vim pronto pega lá opa apertei errado apertei o coisa aqui do lado aperta o o que não vai ganhar a vida deixa eu ver aqui deixa eu começar a vida quatro quatro mil e quinhentos e quatro pelo dia e o único que tem a não é o que eu quero dizer 16 vamos lá para pegar o cavalo e aí a perna e não entrou ninguém nessa dúvida o que é esse povo tá parado tinha um cara aqui né para ele chamar a metinha chega na missão depois ele não estaria na missão né aí tá fazendo difícil isso também acho que o pessoal faz tudo normal normal para eles ah não aí não tem graça vai ter que bater vai começar a ficar difícil eu não vou conseguir passar sozinho lá para frente não é senão eu tenho que aprender agora e bater se não ficar um bom aí não ficar andando não é agora você viu que eu melhorei antes eu demorava bater tempão sai daí deixa eu ver um negócio aqui deixa eu ver um negócio aqui ó aqui ó aqui não mostra negócio de FPS ó de mostrar FPS se eu pôr o 9 e quer iniciar o jogo vou pôr o 9 depois e tem como tirar aqui tá lagando não 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 então bora vai ser mais dois mesmo difícil vai você quer fazer normal e não difícil vai morrer né faz não fácil não deixa eu entrar entra aí ó os itens ó dá um monte de tem chance de dropar esses itens roxo só a diferença mas é que isso aqui não faz tanta diferença não leva o baixo que direto levar o pai pegar melhor entendeu é né vai ser melhores que isso você foi você aceitou eu aceitei e aqui tem uma coca que isso aqui tem uma coca que ela finada ali vou lá vem ainda bem que aqui é mais linear bate você viu que é de bater tá ó oi 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 não é viu errou nossa nossa tá 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 aqui ó e aí e aí e aí o que é o que é o missão e aí 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 vem eu tenho que ver eu vou passar esse aqui perca o e aí e aí eu acho que era inimigo eu tô nem a tem porrada E aí o que é e subi a meio a perda Ai, corra! Que isso, cachorrão, hein? Cachorrão! Ah, a Hannah do Knojir. Batendo o vento, hein, amor? Eu? Que? Olha o Makuku aí, ó, que tinha. Bota, bate. Pegando o Makuku. Minha vida, deixa eu ver onde é que tem mais. Ora, baby! Agora só lá na frente. Só lá na frente, então. Fazer a missão. O que é isso, meu irmão? É, bate a animia, é, é. O que é isso? É que eu sou mulher, aí você nem bate, não. Nada a ver com isso, né? Você jogou ele lá do outro lado? Ah, não, ele ficou preso lá e não morreu, ó. Ah, matei ele. Você apertou o botão e não segurou de novo. Aí foi, eu não posso ler senão, eu não vou acostumar. Fazer certo, fazer certo depois. Nossa, pai, que isso? Eu vou entrar aí, não? Tá pra trás, amor. O que é isso, meu irmão? O que é isso, meu irmão? É, só não durou nada. Aí, ó, tem de item. Opa, peguei um item que é melhor. Bom, eu peguei também. Peguei esse aqui. Esse aqui que eu vou usar. Não, eu não gostei. Ah, esse aqui, esse aqui é bom, ó. Onde que é o item level que mostra dos itens? É, só um, meu, só um que é bom. É esse aqui. Olha lá. Não, não mudou muita coisa, não. Só estranha a cabeça dela, tá vendo? Agora, agora tem esse aqui. Peraí, o quê? Acabei estudando aqui, ó. Ah, tá. Olha lá, você tá melhor, você não equipou, ué. Eu equipei. Olha lá, o azul. Então, esse aqui, né? Esse aqui é o ruim. Você tem que ter todos esses aqui que tem certinho, ó. Ó, ó, melhor. Tá vendo? Não, vai, deixa eu ver pra mim o que vai mudar. O que que mudou? Ah, não sei. Essa carta aqui você pode usar. Esses três, tem esse papelzinho aqui também, ó. Pode usar. Essa carta aqui pode usar. Que você organiza. Ah, boa, boa. Bora, amor. Bora, bem. Bora. Ah, Viapa. Acho que aqui tem um macuco. Não tem, não. Tem, não? Tem, não. Todos liberados. Isso sou eu. Muito bom, já era. Não, só isso é o povo que eles iam sacrificar. Então, então o mando já era, porque nós conseguimos liberar esse, gente. Não, mas é pra lá. Lá e pra cima tem um macuco. Vem, não vai. Vem, virando ali, né? Ai, amor, cuidado aí. Tô olhando os macuco. É porque eu já tinha passado, aí eu voltei. A esquerda. Mas mata. Mata. Junte-se. Olha. Moça, tá batendo em que? Os bichos tinham morrido faz tempo, seus osso maior poder. E nada. Ai, já foi. Vai carregar, não é possível. Vamos aguentar aqui? Amor, você só tá parada, velho. Tá foda? Ah, não entrei. Nossa, vai ter que matar esse bicho? Você só tá ficando parada, amor. Tem um monte de bicho ali. Você tem seu Z, tá? Ai, vou poder usar ele mesmo. Você é a fã, você pode usar. Peguei, ó. Macuco. Vem cá. Amor, vou tirar esse fone de sua cabeça. Ai, tá caindo. Não aperta, mãe, não. Só abre, eu acho. Tá caindo, fica quieto. Tira o cabelo aí. Ué. Vai tá bom. Não, vamos. Você já demora demais pro meu gosto. Bora, amor. Pode usar tudo aí, hein. Chamar os bichos, juntar isso aqui. Usa tudo, deixa eu apolar. Não, não deu. Não. Nossa, quando eu esqueci de... Sai, sai, sai. Não, não deu. Já era. Ganhei uma luva boa aí. Muito melhor, tá? Doido. Equipei. Eu também. Vai ficar toda roxa agora. O que tinha de azul mudou. Era azul. Aham. Agora tá completando set. Eu tô ficando roxa. Ai, bem mais bonito. Vai combinar o meu cabelo. Deixa eu ver que tem macoco. Amei. Não tem três macocos ali na área secreta? Não, vamos lá. Vamos noitar. Noitar aqui. Vamos. Bora. Minha vida, velho. Ah, nem eu vou na frente que eu só me foda. Cata suas pulsão pra mim. Eu enchi. Quer que você não apanha? Eu apanhei porque ele metade. Aí eu enchi e já recuperei minha vida. Não tô deixando ficar rato. Pouco boa, você nem apanha. Eu fiquei metade, minha vida. Bora lá. Esses bichos aqui na verdade mesmo. Nossa, esse bicho imbecil. Tá cheio de bicho lá embaixo. Cê tá ligado. Cê tá ligado. Ó lá, junta isso tudo. Cê tá batendo os caras, ó lá. Para de bater. Juntos aqui, ó. Isso vai ficar batendo só nesses caras. Não. É, mas eu não paro de bater, não. Não paro de bater, não. Nem eu bater, mesmo. Não paro. 2 mil, mano. Caraca, isso tá batendo a mulher ali torturando, ó. Olha ali, mano. Isso torturando a mulher. Que? Isso. Eu acho que você tinha... Espera aí. Tem mais coisa aqui, velho, não. Deixa eu matar. Ainda não tá coisa a área. Deve ter algum... Agora, hein? Presa aqui. É aqui? Não, espera. É aqui que não é tá. Aqui que tem uma passagem secreta que vai ter um macuco. Vem. O que tem que fazer? Vem cá, amor. Tô subindo. Vem. Eita, tem de passar. Uh, veio. Onde é? Faltando mais 4. Deu aí. Matei. Também. Aí o anel, você equipou. Quando você equipar, aí você aperta o P aqui e desce. Desce ele. Tá? Pra mostrar de cima que você equipou, você desce. Entendeu. E essa praia ali, essa é a ponta? O que que é? O que? Aí. Ah, não. Essa é a pedra. Entendeu. Peraí, tem uma área secreta aqui, ó. Tem um monte de macuco. É aqui que tá secreta, mas não sei como é que abre. É, não, não? Não. Tem três macuco aí. Ali, ó. Secreta, passa. Tirei a marcação. Aqui, ó. Não é descendo aqui, não? Não é. Mas o cara tava aberto. Puxa. Você acha um trem pra abrir ela aí? Ah, não. Aí trollou. Trollou muito. Aqui tem outra três secreta. Eu tirei o... Eu tirei a marcação aqui. Ai, aí... Fudeu. Como é que eu faço aqui pra... Pra atualizar? Apertei a F5. Aqui não tem nada. Vamos ver se vai dar certo. Olha lá. Eu tirei o negócio, a marcação e... E... Tem um último negócio aqui. Parece que fala como é que abre. Olha lá. Ficam uns inscritos. Quer ver, ó. E eu tirei do meu aqui. Como é que abre aí? Cadê a marcação? Ficam uns inscritos. 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 É... Out tab? É... Out tab? O que é? É, cadê o outro? Manda aí. Aqui. Sim. Tá legal. Será que tem em português? Vai estar em espanhol. Quer dizer, não está aqui. Não, mas que nem do jogo não. Onde que não vai estar aqui? Eu já até sei. Olha lá, está vendo? E o gate, acidente. Que leds some. Olha lá, inglês. Tem em português. Nossa, agora você está louco. Então a gente está indo terá. Vamos ver se vai mostrar. Passagem secreta. Se o portão estiver fechado, você matou acidentalmente alguns aldeões no caminho. Puta que pariu. Não é quando você sente, tipo assim, né? É. Então fechou, não fechou. Nossa Senhora. Vamos, amor. Já era. Por que foi me passar esse mapa bosta, hein? É de bosta mesmo. É português mesmo também aqui. Ah, é. Você está lendo inglês aí, tem português. Bem melhor. Não, não é matou os caras. Não é matou os inocentes. Nós somos do mal. Aqui tem outro portão também, olha lá. Passagem secreta. Se o portão estiver fechado, você perdeu alguns zealotes. Certifique-se de verificar os quartos no caminho para não perder nenhum. O que é que é o zealotes? A gente tem que ver... Aqui, ó. Acho que tem que matar todos os bichos para abrir. Ali, ó. Esses aqui, zealotes? É. Nossa. Tinha que verificar todos, amor. Aqui. Tem mais aqui, ó. Tem mais aqui, não. Tem ali do lado, não tem não? Aqui, ó. Não, isso é normal. Ah, é, gente. Não é normal. Ah, agora fodeu. Vai estar fechado? Porque com certeza nós não andamos em tudo. Ah, com certeza. Se eu soubesse antes, nós já tínhamos liberado. Não, pera, acho que é ali em cima. Não, não é... Não, é ali em cima. Aqui, ó. Tá fechado. Sabia. Deixa eu ver o meu fechado ainda. Quer caçar no mapa? Deixa eu ver aqui, peraí, andou. Nossa. Ah, foda-se estranho, velho. Vou pegar esse não. Já pegou muito também. Tem três? Tem quantos ali? Deixa eu ver. Tem dois. Tem dois macocos. É só voltar e ver a sala se não. Ele não matou o bicho, entendeu? Você quer voltar? Mas você que sabe. Ah, velho. Não, bicho. Deixa. Então vamos lá. Prosseguir. Não, não é de bom isso. Eu tô pegando por causa do rosto. Imagina ele pega, pega, pega. É, não coisa, né? Ah, não é de bom isso. Eu tô com fome, meu amor. Ah, não é de bom isso. É de bom isso. Nada pode disruptá-lo. E bolacha e banana ainda. Como se diz? Atrapalha um tiquinho, né? É. Nossa, eu peguei a ponte. Mas eu tava com fome? Nossa, eu peguei a ponte. Não sei, não. Eu peguei essa bolacha. Eu achei que eu ia comer um pão. Essa ponte é a tatu quebrada. Cadê? Pega o prata, amor. Então o prata é isso. É o final, né? É. O final é o problema. É assim mesmo. Eu cheguei lá em casa, eu ia fazer um pão com presunto e mussarela. Top. Ah, então eu morri de vontade. Até deixei o presunto lá fora. Aí não deu nem tempo. Que raiva. Aí eu fui pegar a bolacha. Puxa, né? Fica sem cometa, né? Não sou eu, mano. Meu bem, é um antitré. Esse era mais forte que eu tava batendo. Ah. Tem só mais uma ali, ó. Pera aí, volta. Tô chegando. Tô chegando. Aí, aí, moço. Tá com fome, né, moço? Ainda comeu aí. Aí só tinha dois. Não, tem nada. Não dá um lugar nada na fome. Não dá um lugar nada na fome. Fui. Amor. Suca pra fora, não. Mamãe, meu. Ih. Suca pra fora, não. Eu tava pegando macu. Eu comendo. Eu tava pegando macu. Também peguei. Não, mas eu só pegou primeiro, ué. Aí eu tive que pegar. Ai. Era o último. Fora aqueles dois portão que ficou fechado. Hum. Nossa. Gosta. Ixi, amor do céu. Tem um mostrão aqui. Já tá andando aí, vamos. Pesa. Peraí, eu vou morrer. Eu tenho que sair daqui. Morrer não, porque eu tô com muita vida ainda. Mas... Bem, bem, bem. Oh, mano. Ai, sai, 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 sai. Sai, porra. Ah, mano. Cuidado aí, Ana, cara. Mentira, velho. Mentira, eu caí em dois. Saiu. Olha lá, velho. Não pode chegar nem perto. Poxa. Eu vou morrer agora. Ai. Ai. Passa, ainda não morrer. Entra, mano. A gente vai dar Nossa, errei o poder Errei o poder no final Ele teleportou pra você, né? Cagada Onde você voa O que eu errei, eu fico com sua constante mais uma vez eu vou te abençoar com medo desse bicho aí maldito que risada você chegou indo a vador ai quem é você? você vai se ver diferente você vai ficar diferente você vai ficar diferente esse é o Grant chegou a lutar não o Coringa demanda é exato é verdade é tudo certo Também ganhamos experiência em sabedoria, espera Nossa, é forte pra caceta, família atômica Não é eu, não é eu Não pego mexer nisso, senão vocês voltam a eternamente Isso aí que é família atômica, meu Você vai ver, eu vou te achar aqui também Olha, beleza Impressiona o Dragon Ball Z Tem um personagem que é igual ao Dragon Ball Ele fica com o Ki, taca o poder, quando tu me erra E aqui as varinhas Olha, esse é o máximo de grafão Eu vi que é o Dragon Ball Z Eu não posso deixar ele sair Passei que tem cabelo Não é cabelo, é do Pé Aí quando você quer pajo e anel, olha lá equipei um anel, aí você pega esse anel e desce isso aqui pô joia o anel P, como você abre isso também mesmo? P, né? P peraí, vou fazer errado aqui ó, tem que eu equipei esse e tem que descer, né? é, é, isso pronto, é, só isso eu tô 165 de level você tá 163 você tá com um monte de azul também não, tem alguns também, tem mais não que você pegou? não, só isso mesmo eu não, acabou a missão acabou a missão, baby ó, e agora? agora tem que deixa eu ver isso aqui é pra teleportar aqui, ó aperta lá na missão aqui aí ah, foi de boa mesmo no edifício, você achou? eu achei de boa matei todos, só ficou com cedo mas tipo assim não viu? pega a missão aí que vai ter esperar você pegar eu já faço aqui talvez dá pra mim e pra você aí ó pegando acho que vai dar pra você também deu? deu 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 sim deu bem, né? eu esperei você pegar hum, pay de level alguma coisa ganhei treino morre, você tem um ponto de level? não ah não não pay o que que você fez agora? a gente tava com o mesmo tanto quando a gente começou o jogo aí eu tô te seguindo não fiz nada de diferente tá vendo? eu fiz a missão você tava com mais experiência que eu foi pro 36 olha só a barra o tanto que tá baixa tem alguma missão que foi o Yoke meu Deus você não pegou a missão principal lá? essa aqui? ah não ai eu não vi é só eu vim pra cá quer ver? peraí ah não não dá peraí eu vou lá pegar a missão é porque eu vim pra cá de uma vez eu não vim pra cá você vai ter que fazer a Doom junto de novo vai é só pegar lá e voltar você não pegou não você vai ter que fazer você não pegou tá doida não é possível vai andando ainda oh meu Deus aqui não tem cavalo não tem? ah tem eu pensei que não dava não porque aquela hora não dava nossa você tá me zoando que você fez isso não, mas quer ver? quer ver que você não pega? eu acho que se eu pegar ah não eu tô peraí que eu tô errada vai do céu eu não tô acreditando que você fez isso eu nem vi eu tenho que fazer ela tudo de novo meu Deus tava do lado eu demorei em entrar mas voltou você não pegou o trem eu tava te seguindo eu não vi não não, você não tem é só olhar seu mapa o trem fica todo tamanho lá no mapa o tamanho do trem da missão eu não tava caçando um negócio tava te seguindo eu não vi que eu não tinha pegadão eu só te segui vou parar de seguir vou parar vai ter que fazer tudo de novo vai oh my god aqui tem que entrar aqui tem, vai ter que fazer de novo você não fez? você não pegou o que foi? mas ficou três anos aí, né? foi lá voltou dá a entrar nossa o que é isso? não, não completado por que que tá tá completado? eu vou ter que ah, tá ah, não eu não tô 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 que bosta mas eu vou ter que matar tudo que esse bicho novo vai ah, não velho mas aqui ah, tá eu não aprendi um poder vamos ver se vai ah, velho eu falei com você mil vezes antes de começar a jogar eu tô te seguindo, amor por isso não, velho eu falei pra você olhar o mapa pra você pegar a missão não, eu tô te seguindo aí, eu não faço pega aqui vem cá tô indo já onde você tá indo? vem cá e vê se não olha o bicho tudo aqui vê se não mata nenhum nascente porque esse portal abri ah, tá olha lá aqui tem nenhum nascente não, aqui é tudo as vidas desce lá mas eu tô falando precisa tomar cuidado porque a gente fala fala pro seu olhar você não faz eu tô te seguindo, amor por quê? aqui, ó olha lá tá vendo aqui você tá indo nossa senhora ai meu deus não mata esses inocentes não bate ali você bateu mas eu não matei a vida dele ficou cheia bora agora que ele vai abrir dois portais pelo menos eu acho, né eu pus no normal mal também pega ele matando por quê? oh meu deus pode ir onde você tá indo? não 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ai, eu soltou o poder que eu bati nele, cê viu? Não. Ai. Ai, ia de novo. Onde que toca esse portal? Vai pra frente. Tchau, tchau. Não pode matar ninguém e não pode... Não pode deixar nenhum bicho vivo. Aqui ó, tem inocente aqui. É, tem aqui ó. É, bate nele não. Não, não. Ah, normal, nem perco vida. Opa. Aí, ó o tempão. Ó. Deixa eu bater, ó. Deixa eu bater, porque eu tô te falando, você não tá batendo. É pra você aprender aí quando você vai sozinho. Ih, ela é embaixo. Agora é a hora que... Ai, cê usou esses aqui ó, à toa. O bicho tá morrendo. Amor. Ali ó, o bicho tá tudo torturando ó. Cuidado pra não matar. Tá? Agora que é a parte principal pra tomar cuidado. Uhum. Ó. Tá batendo. Chama eles. Aí, fico. Eles não vêm não? Eles não vêm. Eles não me batem. Vem, então me bate. Vem, então me bate. Eu não batei normal aí, eu chamei. É. Aí ó, liberou. Aí, aí eu não bati. Vem, vem. Vem, vem. Bate. Aqui tem bater nenhum. Ah, o cara morreu aqui? Não, morreu não. Sai daí. Cê tá vindo. É, cê tá vindo aí ó. Mata eles aí, eu sei. Batei até o outro, tava batendo. Ah não, morreu não. Acho que só bate depois que cê salva. Cuidado. É ó, depois que salva. Beleza, vem cá que tem um caminho aqui. Aqui embaixo. Aham, tô aqui já. Pega o outro lá. Ó, pega esse aí então. É sim. É, já foi, matei, matou. Bora ali em cima, mesma coisa hein. Uhum, bora. Mas parece que não tava dando danesa não, enquanto... Acho que eu libero só depois que cê mata aí ó. Cuidado, liberou um ali. Liberou um. Ah, dó. Mas depois que baira eu vou te mexer esse. E... Liberou. Liberou. Liberou... Agora... esses aqui. Agora esses aqui. Liberou. Não. Nossa Deus. Matei não, né? não bate na seguir e aí é o tanto de treino é só um chute pera vem cá olá mentira nossa agora foi porque não matou nenhum nenhum ah não quer dizer eu né não sei eu não matei nenhum não era pra ter abrido ah não quem que nós matou não matou ninguém não matou não ele fez esse negócio devagarzinho ainda era matar que tava escrito não tá? o meu não mostra lê lá no mapa se o portão estiver fechado você matou acidentalmente alguns aldeões no caminho não matamos nada não nenhum só tem esse aí tem outro não tem porta além sei lá não tem mais ali ué e esses aqui ainda tá preso vem nossa você abre depois porque não lembro de matar ninguém não nem eu e tem um portão que agora que é de matar todos os bichos que ele que eu sei né limpou tudo vem ai ó está aberto agora isso aqui não tava aberto antes é de matar sabe quanto abriu? acho que não alguém matou alguém sei lá ver mas não abriu não ah não sei era pra ter aberto não era pra chegar lá já vim sem voltar aconteceu alguma coisa eu não lembro de ter matado nenhum eu também não eu ainda bati devagarzinho nem usei os poder ah fechada na hora de eu bater no que esse que tava lá ah nem que saco velho mano é só um abril velho é de espaço ah nem que sacanagem que sacanagem mesmo amor ai ui a cidade recuperou né esse aqui é da dessa vez ah não deu um fogo pelo menos um deu vou tentar ficar na frente sai 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 ai ai é meu beijo ah você tirou ele ah tá bom e aí olha que eu tava juntando ele ah tá não tem mais a fazer não vamos embora bora nós lá daquele outro tinha três o outro né né mas pegou tinha mais ou não entendi também não só assim não sei você vai aprender esse que o novo aconteceu para a nossa fita e tonta eu fiquei tonta eu não sei que eu fiquei também se você dá as bolas e tonta E aí e a fé da mãe é isso aí é isso aí é isso aí de novo tô tonta Aiiiii.... Capiroto! Pulei ele! Já! Já! Pulei ele! Mano! Você tá guiado! Нет! Ah, não ficou! Aê, esse não é mais rápido, você viu? Aê, esse é mais rápido mais rápido! Você viu? Fui. É porque tá muito fácil. Fui. Ah tá? Ah, eu peguei um anel e vou para o melhor ainda, você acredita? Pegou? Nossa, é muito surtudo. Uma calça e peguei um anel. Ah, eu peguei também. Então é melhor, quer ver? Aqui, ó, eu peguei esse aqui melhor. Esse aqui, não. Esse tem papelzinho, você pode usar. Esse aqui, né? Ah, sim. Depois você organiza lá. Tá. Agora, aperta lá no trem da missão. Peraí, rapidão. Tá. Aqui, né? Aqui, né? Por que que eu estou piscando? Clica aqui agora, na vila ali e vai. É porque eu estou indo para lá. Opa, fiz errado. Agora, você opõe e aprendeu a skill nova, tá? Ah, nossa. Agora sim, eu mudei de negócio. Acho que você tem que usar antes de entrar na batalha, tá? Porque fica coisando, né? Ah, não sei. Vai lá, aperta cá. Aí você vai ver a skill nova aí, ó. Não sei. Lá embaixo, também pra baixo. É essa aí. Esse aqui, ó. É. Tá, então eu vou tirar pra mim ver como que lá é, né? Põe no lugar do F lá. O que que... Ah, tá. Eu tirei os pontos. Aí eu vou pôr aqui de uma vez, né? Não. Vai ver? Se você não gostar, você volta pro F. Tá. Você é no lugar do F? É. Então vai. Aí dá pra confirmar. Aperta F aí pra você ver. Parece ser bom. Taca de longe. Eu vou deixar pra ver como que vai tá. Cadê? Eu vou aumentar um tiquinho pra ficar bom, né? É mesmo, tem ponto. Senão vai ficar muito fraco. Aumenta, né? Eu vou aumentar outra build. De PVE. É? Qual que eu ponho, hein? Poxa. Aumenta a recuperação indicando, não sei o que. Espada em 50%. Velocidade do ataque aumenta 15%. Dano em inimigos em desafios inferior aumenta 30%. Ah. Ah. Eu vou pôr no R agora. Ah. Ah. Não sei quantos pontos eu tenho, sobrando. Não sei quantos pontos. Ei. Ei. bora meu, pega o cavalo e bora Seu ataque é a distância, mais ou menos, eu sei que você aprendeu, né? Sim Ah, pera aí Agora a gente tá nesse mapa aqui, não é? Acho que sim Acho que é Olha onde vai É, aperta a tab pra eu ver É, esse mesmo Então bora Entregue a missão Ah, errei o pulo Um homem vestido como um clão? Eu não sei Isso aí, amor, vai na frente Isso aí, neném Ixi, vai ter que entrar naqueles negócios Tem sangue pra tudo quanto é lado Tem um macuco lá em cima E um trem e missão também Vai ter que entrar nesse trem? Vai Eu posso ficar aqui as missões sozinho Ah, não Sozinha Não, não gosto de fazer nada Sozinha Vamos ver, né? Tomara que não Eu quero que seja com você, bebê Pra você me ajudar Ah não, tá Você tá aqui Eu tô? Tá Vem cá, vamos cortar essa árvore aqui, amor Pra nós Ah, não tem coisa Ah, não tem coisa Esse aqui Me dá Se Deus Agora sim Olha o material Olha lá Elevado ali Mané trocou de mapa Nem foi lá em cima Tinha missão lá em cima Ali no jogo Tá falando Caramba Eu os perdonho Eu os derrubo até aqui E o tril de sangue Just desapareceu Eu não acredito Você fala Muito Você quer lá Você tem missão? Deixa eu ver aqui Lá naquele trem Tá falando Tem uma missão aqui Olha lá No mapa Tá vendo aqui Não, esse aqui Vou pegar a trilha Não É impossível Não sei o que é isso É preciso Vamos lá Rapidão Só pra tirar essa dúvida Aproveita e pega uma cúpula Então bora Deixa eu ver Acho que dá pra teleportar Ah não Dá nem mais Rápido Vamos Volta Quando eu venho Pessoal Não sei o que tem missão Esse cabelinho Meu Agora Dá Dá Capacete É Tô parecendo Aquele da moto Isso aí É Rapidão Meu irmão Eu entrei Primeiro Usei Pulo É Lá em cima Amor Sai javali 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 Ainda tô valendo O que que é isso aí Que que é isso Peraí Vamos descer aqui Desce aí Me ajuda Ah era Pega isso aqui Puxa Você pegou Ele é bom esse app Gostei Ele mata rapidinho Quer dizer Nem vou testar depois Ele é de distância média Você viu Aham E é bom Porque eu fico muito longe É por aqui ó Que tá um negócio Pega isso Pega um negócio aqui Pega um planta Pega um planta Não Agora não Põe lá Sai daqui Logo É isso aqui ó É uma missão Que foda Matelinha Pegou Ele é só Nem pegou Jesus Amor Para de perder Esses trem Isso é pra fazer A farmácia Vou ir pegando Aqui Enquanto isso Também Enquanto eu faço É isso Pronto Peguei Agora vou lá no mapa Onde é que tá pedindo Um, três Bora bebê Tem que matar alguém Default necromâncer Necromâncer Olha ela aí ó Tá que dormindo aí Matar esses bichos Matar esse aqui também Acabou já Acabou Ainda vale entregar a missão Que nós pegou Que nós pegou Entregou Missão secreta Então Tem uma coca Aqui Tem aí Desse mapa ali Olha lá em cima Vem Nossa Lá em cima Só pra pegar Esse macaco Não, no outro mapa A gente nem abriu Teleporte Então nem vai dar pra Nossa Eu caí Sem querer Perdeu O Jay Sem querer Parabéns Que bosta Tô chegando Hein Bebê Ai Você viu aqui Tinha coisa aqui O que que é Ah tá Não sei Foda-se Mas era negócio De soltar Eu já peguei Vou voltar Ah pode Não Ih Eita Ah não tem como fazer isso não Pô É agora é lá Vou voltar Vou voltar Onde é que na itávia Continua É Pegou uma missãozinha Mais à toa Mas ela pegou Uma coca É Bom Não vai andar não Calma Os cavalos até ali Que nem era Pra pôr É pronto Que era só isso Que bosta E a missão Era só matar O necromante Então tem as missões Secreta no mapa É Não Para Pegar plantinha Agora O cara Te mandou Outra Aí Vou pegar Uma plantinha Aí Tá cheio de bicho Pra atrapalhar Eu pego Meu tio O que Meu filho Eu vou chegar Até no você Aí o bicho Não deixou Senão ia parar Olha o cara Aqui Bichão Manda mensagem Oi 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 Tem cavalo Todo mundo Siga com o cavalo E com o cavalo E três coenho Oi Fica com o cavalo Assim mano Ele antes Assim No Foda Você ignorou A gente Ignorete Com sucesso Muito obrigada Cara Muito bocado De sua parte Nossa Oh my god Que Oh my god Falei aqui Ah tá Ai tem que olhar Os macos desse mapa Também Eu vou deixar Poda na árvore Aqui Se quiser Poda também Ai parece Que eu tô Furtuando Você já teve A sensação Tinha um maco Lá na entrada Amor Oh my god Tem um maco Lá na entrada Tá falando Vem cá Esse maco Deve dar Bosta Olha aqui Poupar de roster level Precisa de 22 mil pontos Cada Cada negócio Tá dando 180 Olha lá A barra nem vai mexer Quer ver Cuidado Falei Parabéns Só que esse maco É pra todo personagem Criar novos Que você já pegou Já vai ter pegado Entendeu Ah é É É É É É Ainda dá Do roster level Ali Parabéns De novo Você anda aqui Aqui Anda aqui Aqui Voltando Vou ligar Podar A árvore Tens fazer isso aí A árvore Vou lá Aqui Ó Catando Uma Deira Gosta Aqui Aqui Deu 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 Certo A árvore Agora Que próximo Não tem Uma Cor Bora Bora Subindo Elevador Ali Que eu já Sei Já sei O Levador Aqui Onde Eles vão Onde Que Elevador Ah tá Tô Descendo Lá no mapa Dá pra ver Bora Subir De elevador Que nós É chique Aqui Ó Você não Tá vendo Vem aqui Negó Tô vendo Ah tá Oh my god Ganhei Carta Trem Trem Do que Pergunta Missão Também Yes Bom Quando Abre Isso Já Completou Muito Rápido E Essas Plantas Planta Completei Se Completou Você pegou Também Serviu Pra mim Já Fiz Passa Ai Que Trem Deu Completo E Presta Atenção Sou Tô Presta Atenção Também É Pro Sei Só Com Meu Mapa Agora Isso Aí Bebê Pera Que Deu Bora Vão Lá Vem 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 Deu Level de level 13 é porque deu um negócio de level mesmo aí e aí tem que apertar O para você ganhar os pontos agora eu vou apertar também é bom é para pegar aquele trem lá vou esperar para poder pegar o aperta ó aí você pega aqui ó e vai dar muita coisa esse é melhor pegou de level 13 é que é só isso mesmo vamos tá no cavalo entrega missão essa parte não tem dúvida ó tem um trem aqui investigar pega aqui e aí e aí e aí e aí a missão completa aceitar missão e aí e aí e aí ele fala que tinha uma missão aqui a cara do do elevador mas não tinha para mim não o uai e aí e quando é precisar né tá conversando já tá lá na frente tem que apertar cadê aqui aqui tá lá é isso mesmo não é inglês é tal que Ah não deu não porque eu fiz errado a gente tá na montaria por causa disso tem que descer ah tá tá pera aí então deixa eu sair da montaria agora vai dar a parte da mão e aí 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 e agora a barra 7 triste Não pediu pra você digitar triste, não? Não, agora vai pedir, ó. Ou não? Pediu. Peraí. Pedi pro cima, hein? Aí esse personagem vai lá e fica triste lá no jogo. Vocês podem fazer qualquer hora esses comandos, viu? É? É, olha lá. Mas é ruim que você tá. Eu te gosto. Chorando. Eu tô chorando. Que loucurinha. Deixa eu ver agora o que pediu. Fend Seer. Tá ali em cima do mapa. Só montar na montaria depois. Ah, como que bichão? O meu negócio, acho que agora que nós aprendemos a dar nova, a gente aprendeu uma nova. Aprendeu não? Vê se aprendeu alguma. Vou depois pegar o meu telefone ali. Por favor. Obrigada. Vamos. Bora. Eu não quero te chamar o pai. Tem que matar os bichos aqui, ó. Water elemental. Tem que matar três. Ah, vamos lá. Oh, meu Deus. Matou um. Aqui, ó. Mostra o pai. Completado. Matei. Não. Não, não é ruim. Quanto? Posso ir no carro? Lançando habilidade nova. É, testando-se. Busca a série, abre com ele. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que com ela. A gente tem que armar esses material poupado. Os nomes de Purus são similares ao que os residentes de Shin-In sofreram. Ah, pai. Não. Ah, mulher, que massa. Mulher de elemental de água. Ah, uma massa. Ela toda azul. Espera, espera, espera. Os macocos. É mesmo. Tem um ali em cima. E uma passagem secreta aqui. É. Isso aí mesmo. É um escuridão. Eu tô errando. É na dobra. Aqui é pra tomar coca-quê. Doindo. Eu não tô achando. Nossa, eu vejo um monte de burro. Peraí, grama. Tá perto da árvore. Pronto. Dá pra tá aqui, ou uma coca-quê? Ué. Ué, não é aqui. Peraí, olha lá. Não, é lá em cima. Eu tô viajando. Moço, tá indo? Não, 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 mo. Vamos pegar os macos. Ah, você tá caçando o maco? Não é verdade. Esqueci desse detalhe. É aqui em cima. Eu não vi o mapa. Não sei. Viajando. Vou te seguir. Já passou direto. Não, eu tô te seguindo. Mata os bichos aí. Não tem que estranho. Você já pegou? Não dá. Ou não? Tá pronto. Peguei. Não, é uma passagem secreta. Aqui, ó. Ah, legal. Passagem secreta. Tá ali no mapa. Aqui tem uma coca. Isso é aonde? Caralho, isso é grande. Ele tá por aqui, ó. Minha mãe. Ali, ó. É lá longe, ó. Poxa. É, saímos até do mapa. Literalmente. Pra voltar, hein, amor. Mas o problema é mais reto. Olha o que você vê. Não tem muito. Meu Deus. Ele tá aqui. Onde ele tá uma coca? Não sei. Tem que ir, irmão. É só um. Aqui. O que é esse? Não, não. Isso é a vista. Aperta. Ah. Pode tirar. Deixa eu ver aqui, ó. A vista tá aqui. Então é mais pra trás, tá vendo? A vista tá aqui. O trem tá aqui. É mais pra lá. Olha lá, onde é que tá? Pé de um... Um trem de pedra verde. Tá, então vamos descer. Que é mais pra lá. Parecia que tá tipo uma areia aqui, ó. Olha lá, aqui, ó. Deixa eu ver. Nossa, eu pensei que tava coisa, né? Longe. Pronto. Chamando seu... Seu cavalo. É só voltar. Você alzou, Ramon? O zorra tem um cavalo preto. Ah, tá. Achei que era pra subir. Ah, eu acho que ele também faz, se eu não me engano. Não, mas ele faz isso. Pronto, pegamos. Mas é mais por causa do cavalo mesmo. Aê, baby. Vamos sair na ponte. Baby, agora só bora. Vamos sair na ponte também. Então eu vou fechar um pouquinho, mas eu senti frio. De fechar? Tá fresco aqui já. Tem outro portal ali. A planta. Nossa, que massa. Bichão, hein, amor? Oh, como nós temos sufrido durante esses anos, nas mãos das regras. Libera o portal, amor. O que você tem que ter ideia? Bom, então eu vou voltar. Eu estou feliz que a conversa foi bem. Primeiro, nós temos que curar os pulos contaminados. Normal, mais ou menos. Vou pegar aqui, ó. Ver se vai dar pra você ir mais no mapa. Ah, vou pegar aqui, né? Não, tem que pegar todos. Ai, mas o que é isso? Por que eu estou subindo, hein? Ah, tem que subir lá em cima. Eu já peguei dois aqui embaixo. Ah, então eu já estou aqui? Ah, você vai ter que pegar. Os de baixo também. Não vale pra mim transferir essa missão. Eu vou pegar e depois eu tenho isso. Isso aí é minha, né? Dito da profissão. Não, né? Não. Pô, já fiz a missão. É, agora os outros tem embaixo. Isso. Vou voltar lá e pegar o resto. Lá no número um. Certíssimo. Que massa, cachoeirado aqui. Você viu? A qualidade do trem é... Brabo, né, amor? Sim, bebê. Essa mulher, como é que ela chama? É, sério. É, sério. É, sério. Nossa, isso não é um nome? Meu Deus. Que negócio aqui dos macos? Como sabe que vai chamar a séria? Esse mapa nem tem macoco, mas não. Não, mentira. Eu tenho le... Não, tem dois lá embaixo. Vem me dar minha amiga lá assim. Ah, é isso aqui que vai tá? Deixa eu ver. Vai. Ai, meu Deus, os bichos. Matais. Tá parado? Isso aí, é direto. Aí. Como você se manda? Não é, é o da passagem secreta. A gente abriu ali. Deixa eu marcar ali embaixo, não sei se não pegou. Ah, tem gente aqui. Moço, não vai embora. Não vai ficar assim, eu camo e vou fazer alguma coisa. F5. Oh, meu Deus. Tá caindo em algum lugar. Palma. A lois poeira e confundados por lá. Ah, é nesses bichos aqui. Deixa eu ver. Ah, é nesses bichos. É? É. Eu tenho que completar então, mas cadê os bichos? Tá um negócio aqui pra investigar. O que é o meu cabeça? O negócio pra investigar aqui, ó. Hein? O seu deu já? Porque o meu não deu ainda. Olha lá, tá o meu ainda. Você fez só dois. Ah, tá. Opa. Três. Você se julga no grupo. Vem cá, o negócio aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Ah, tá. Espera lá. Pio, peio. Deu já. É porque eu joguei só em um em um. É melhor jogar em grupo, que aí já acaba logo. Vou tomar a coca ali embaixo. Quer pegar? Vamos. Entrega essa missão. Boa noite, te amo. Vem cá, mano. Vem cá, mano. Vem cá, mano. Vem cá, mano. A gente vai dar uma coca, né? É. Porra. Vou tentar pegar ela. Besta. Aqui, ó. Você chega, eu já matei tudo, né? Espartinha. Dessa, trema é disso, ó. Ai, amor. Você tem que me proteger. Vai, você vendo? Ajuda não. Não vai. Mas eu tenho que tratar de levar aqui. Maravilha. Você vai aprender se você não lutar, tá? Você tá lutando muito pouco. Me siga, bebê. Me siga. Não, vem cá. Tem mais aqui. Gente, a gente é uma coca. A gente é uma coca. Matem-se aí. Opa. Nossa. Nossa, errei. Esqueci de segurar. É porque trocou. Aí eu tenho que acostumar. Antes era o meu ar. Nu, que massa. É por aqui. Você viu? Eu acho que é por aqui. Eu achei. Então, cadê? Achei. Nossa senhora. Bem escondido. É, se tá bosta, só fica escondido. Tem nem como. Não. Qual que é o lugar mais escondido daqui? Aí eu, ah, traz essas plantas aqui. É, amor. Eu acho que acabou aqui. Acabou. Tem a missão aqui também secreta ali. Deixa eu ver aqui. Não. Dessa parte aqui, sim, né? Sai, 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 sai. Sai, sai. Vamos lá daqui. Vamos lá daqui. Casando, tem poucos segundos. Oh my god. Passa na ponte. Vou deixar ela só ir fazendo a missão. Eu olho o manto. Eu vou matar os bichos e faz a missão. Tá. O que você tá batendo, gente? Que isso? Tem três horas que você tá batendo o vento. O que você quer bicho? Não, mostra dano, vida. Não, aqui, ó. Vem cá agora. Tem que pegar esse aqui, não tem não? Tem não, gente. Já pegou, ui. E por que você tá brilhando ali? Ah, tá. Meu amor de Deus. Ah, era que soltava esse bloco não tem não? Não, você tá pegando o tronco ali. Mas eu te pontei pra cá. Eu já falei, tá brilhando, vai pegar, não? Você pegou aqui no Investigator que já tinha pegado. Sim, aí eu falei do brilho. Tava brilhando ali do lado. Aí agora... Agora, mas é pra onde? Escrimar a coca aqui, acabou. Só lá embaixo. Tem a missão secreta ali. Agora é entregar, amor. Não, tem entregar. Tem a missão secreta. Tem que ficar lá, louco. Ai, meu olho. Só entregar que a mulher... Não tá dando, peraí. Meu Deus. Você vai matar esse bichinho? Você já entregou? Já completou? Eu já entreguei, eu já entreguei. Então é ali, ó. Uma coca aqui não tem mais essa área. Só na mapa de baixo. Eu não sei se você pegou de baixo. Deixa eu ver. Tem mais dois lá embaixo. Não, nós não pegamos de baixo. Olha lá. Vai lá? Não, eu fiz a missão aqui que tá perto. Olha os caras brigando. Não. O cara tem essa árvore se eu estiver sozinha, mano. Vai, amor. Tu vai perder. Desemolou aí? Não, já era. Já foi mais de metade. Você não sabe apertar G. Jesus amado. Você me brigando da mais não. Tá dando... Quando eu aperto, dá um trenzinho aqui, ó. Ah, se você demorou, tá escrito tarde demais. Tarde demais. Ah, então se foi tarde, bora aí. Cadê ele? Cadê o cavalo? Esse é o problema. Que problema, meu amor? Meu Deus. Nossa, que tamanho de bicho. Ó, viss. Já, vou pegar a árvore aqui. Ah, não. Tem bicho. Ah, eu vou pegar, não. Ah, não. Tem muito bicho aqui, velho. Vem cá. Vamos lá, missão. Aí, vai ter que... Onde que é o negócio secreto? Onde você tá indo, hein? Eu quero pegar o negócio secreto por aqui. Posso entrar, não. Tenho que esperar. Tem uma missão secreta aqui, ó. Acho que é no caminho de baixo, hein. Deixa eu ver. É. É, no de baixo. Vamos lá. Tá. Poxa. Poxa. Ah, já bicho. É por aqui, hein, missão. Então, vamos. É por aqui, só depois da ponte. É, depois da ponte. É por aqui, ó. Ali, ó, o papo doido. Ah, aqui, ó. Você pegou já, não? Eu falei. Peguei. Matar quatro anos dessa aqui, só. Ah, tô. Pronto. Vamos voltar a usar isso muito ruim. Não os esqueci, né? Mais um, F. O outro, F. Tem que entregar. Pewie. Pewie. É, é um trem? Pewie. Ah, é um menininho. Acabamos. Parece um zumbi. Ali, ó, pra caçar. Ah, sumiu. Coelho. Um coelho com um negócio de mais. Eu tinha um trem demais nas costas. Deixa eu ver se ele tá aqui. Acho que não vai dar aqui, não. Vou apertar aí, pra ver se tu dá conta de... Vai ser do coelho. Ih, o coelhinho. É, eu já era o coelho. Mas vamos lá na missão, então. Bora. Depois tem uma lá pra baixo. Os macros querem tudo lá embaixo. Mas lá é separada? Acho que é, né? Tá roxo lá. Lá eu acho que é, viu? Porque tá em traio. Ah, pra chamar. Deve ser chamar alguém. Ih, tem um horror de esposa aí. Ixi, tem três barras... Ixi, é chefes. É sozinho. Ai, meu pai amado. É bom que cê treina a bater. Cê não tá batendo. Ah, meu Deus. É o horror. Estou peço. Nossa, palhaço de novo. É que é mulher que eu mostro. Aí, me mata. É que é palhaço que tá matando a caverna. Cê lembra até que cê chegou lá e becudou ele? Ah, meu Deus. É que becudou ele. Nossa, meu Deus. Podia puxar um pouquinho esses portais. Podia puxar os bichos. Ai, que dano no peito. Vai, amor. Tá bom, Renabe. Você matou o bichão, mano? Que isso, véi? Cadê o E? Olha lá embaixo essas esquiladas, né? Ai, peraí. Sai da hora. Pô, como não deu tempo. Liar deveria voltar ao normal depois que purificamos o espreito. Morre! Por favor dos Elementals. Obrigado por salvar o liar. Depois que o espreito se restaurou, nós vamos dar o que ajuda que possamos. Tchuu, tchuu, tchuu. Como o item bom foi? Nossa missão. Olha os humanos da entrada. Ixi, xixi, tchuu, 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 tchuu. Tchuu, tchuu, tchuu. Ganhei uns item bom. E ganhei uma carta azul. Uma carta azul acho que eu ganhei também. Ganhei ó, ganhei ó. Acabou. É, o meu passou até rápido. Pô, eu pensei que ia ficar mais pra trás. Agora se eu fosse aqui pra meus itens. Como é que eu faço? É uma joia. Vou pegar aqui. Aí o equipo. Especializando. Muito bom. Pode usar? Pode usar? A carta e os 30 do negócio pode. Eu vou usar. O que é isso? Pera. Queres? O que você apertou? Não sei. Apertei pra usar. Apertei direito. Qual? A carta. Não usa. Ah, isso apareceu isso. Aí pra apertar o que? Ah, tá. Não. Tinha uma calça aqui que eu não tinha que equipar também. Abrir dois. Isso aí. O que é isso? Isso aí não é pra mexer depois. Isso é o último que eu não ia abrir. Errar. 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 Carta. Não. Não. Pode abrir esses livrinhos aí que você abriu agora. Aproveitar, né? É. Esse dá sorte em carta, hein? Isso é o roxo. Isso aí é esse em carta. Os que tiver assim, ó. Porque as cartinhas você pode abrir. Igual que a chave ali. Essa aqui, né? Ah, tem a carta. Ó, cinco vezes. Agora faz o seguinte. Organiza os itens e vamos quebrar. Aí vai, coloca em quebrar. Pode usar isso aqui? Não. Desmontar os itens. Tá. Cadê? Tá. Então vamos lá. Eu vou poder desmontar esses aqui tudo que eu não uso. Isso tudo mesmo. Pra liberar o espaço do inventário. Aham. Tá. E agora? Deixa eu ver. E agora? Agora a gente pode teleportar pra lá perto. Da missão lá. Ah, não. Isso aqui é tudo ruim. Mas é melhor. Vai rápido. Isso. Vai. Agora vai lá no aqui, ó. Desmontar. Confirmar. Agora teleporta aqui pra baixo. Guarda a missão. Aperta. Apertar a Amy, otário. Lá no... Aí, aí. Pertinho. Tem duas missões aqui. Tem outro aqui também, amor. Chegando. Comer o cavalo preto. Armin. Cor da morte. Nossa, vai ter que voltar lá pra cidade. Lá pra Lutera, amor. Já vai aí. Aperta lá no missão e o teleporto. Não? Qualquer um. As duas é no meu lugar. Ah, tá. Cadê a missão aqui? Vou encher aqui. E tem outra também ali. É tudo com ela lá. As duas? As duas, né? Não vai se ver que não vai poder cavalo. Deixa eu ver se vai. Não, porque não vai entrar. Não vai entrar nessa casa. Olha a roupa do cara. Nossa. Roupa normal. É milagre, primeira vez. É porque é a roupa de comprar com dinheiro. Alguém não é mal. Ah. Deve que o povo gasta, né? Com dinheiro. Olha aqui, igual você. Com dinheiro. Com dinheiro. Mas o vermelho. É o vermelho. Gosto. Eu tô em cima aí, ó. O coelho da menina. Eu não. Eu não sou. Vou estar aqui. Eu vou estar com... Não dá pra entender. Mestre? Oh, meu Deus. Esse aqui... Ó, pronto, né? Pronto. Agora lá embaixo. Tá vendo? Opa. Carrega! Aqui deve ter eu também. Os macon, quer ver? Olha. Deve ter eu. Onde que é a cidade aqui? Deixa eu ver. É aqui, ó. Ei. Não, tem uma passagem secreta ali, ó. Vamos lá. Ah, meu Deus. Tem três. Vem cá. Você já pegou? Peguei. Deixa eu ir pegar também. Pega primeiro lá. Aí nós vai lá. É ali em cima, ó. Aqui é a sala de cima aqui. Vai, sobe ali. Pode ir, né? Achando a passagem lá. Tá bom que você vai procurando os macon. Vira à esquerda aí. Esquerda, esquerda. No meio, a passagem. É, por aí. Aí, ó o portão. Ah, secreto. Ó o mapa. Ó. Nossa, meu Deus. O portão nem abre, olha. É tipo... É pra entrar, fica invisível. A gente fica invisível. Meu Deus. Tem mais, eu acho. Tem, hein? Tem uns três aqui, ó. Tem três, eu acho, que eu vi ali. Meu Deus, essa aí. Achei. Nós estamos andando no... Esse jogo é muito legal, hein? Nós nunca... É disso. É isso aí. Oi? Desse jeito que nós nunca descobri... Que tinha um portal. Meu Deus, voltando. Tô ficando com medo e apavorada desse trem. É, agora é só sair lá fora. Ai, pronto. É só um buraco negro. Não tem nada. Agora pode acabar. E aí, que tinha três macon ali. Ali não tem, só tem lá do outro lado. E tem um lá em cima também. Puta, meu Deus. Deixa eu ver se não pegou. Não, pegou nenhum. Tem um aqui, tem dois aqui. Oi. Oi. Eita. Agora é a missão aqui. Oh, é tão espalhoso. Bem-vindo ao Bright's Sparkling Jewel Shop. Não, pegou um tanto de coisa. Ganhei também, ó. E o page level. Ganhei também. A próxima habilidade é level 40. A última liga eu tava upando. Deixa eu ir no set. Deixa eu ver. Tem que apertar a F5. O que foi isso aqui? Segundo de quem iremos correr a aventura juntos. Onde você fez isso aí? F5. É a missão. É nada comparado com a graça e a amizade que nos separa. Agora vai ter que ir lá e conversar com a série. É muito fácil, amor. Vou ter que entregar isso pra... Seu amigo Tyrion. Vai ter que entregar pra série lá. Lá no mapa. Isso. Espera aí. Eu tenho que ganhar uns itens. Aí aperta P a ombreira ali. Deixa eu ver. Equipar. E aí que P. Vou ver, tá certinho. Isso aqui pode usar, não? Agora não. Isso aí é os deals. Deixa eu então. Eu não sei usar isso aí direito. Aqui, é nesse NPC que eu uso. Olha lá, você vem aqui. Face it. Olha lá, as pedras. Aqui as pedras, né? Nossa, isso aí tem que pesquisar pra poder usar. Porque também não sei, não. Olha lá, cada um faz um treino. Ai, que sujeito de água. Essa aqui é o quê? Olha lá, super charge da... Charge, skill, speed e damage. Não. Corta. Esse aqui eu nem sei o que que é. Faço a mínima ideia. Olha lá, esse aqui pode olhar. Esse aqui é o quê? Era que eu... Nod. Nod fez? O que é isso? Ah não, aqui, ó. Essa aqui dá... Bombe, granite, platita, hein? Da... Aí você tem que olhar. Esse aqui, ó. Cada um coisa faz. Aí você vai construir. Olha lá, esse aqui é o quê? Fatal damage... Não sei o que que é. Recover 50. Essa aqui é a armadura pesada. Dá mais defesa. Aí tem que escolher por personagem, entendeu? Que é o ataque de... Ataques, summon. Soldiers. Volt damage, básico, movimento, speed, porcentagem. Até um tanto de coisa, velho. Hit master, damage, ataque, back e frontal. Esse aqui é bom? Esse aqui que eu precisava. Comigo, damage. Esse aqui, ataque, power, redução. O vermelho é o que tira. Tá vendo? E o azul é o que pode dar. Só que você tem que preencher todos. Olha lá. Esse aqui dá ataque e... Vida. Ah, quer dizer, cura. Esse aqui dá dano... Eu acho que é dos caras que estão aí com escudo. Esse aqui é movimento, speed, eu acho. Quer ver? Stand up, action, cuidado. Ah, de levantar. Esse aqui... Ataques de skill, movimento, crítico, mais 5%. Redução de cooldowns. Esse aqui é bom. Esse aqui é ataque, power. Ok, forward. Olha, depois a gente vai ter que olhar esse aqui. Esse aqui é speed de quê? Ah, de carregar e tal. Esse aqui eu já vi. É. Vamos lá. Vai lá, mexe com isso. Teleporta aí. Tem que falar com a série. Amor, é só clicar. Tá aqui, né? É, por que você tá apertando na alt o espaço? Eu apertei alt, eu apertei lá. É só quando não sabe. Pra funcionar o alt. Não precisa não no mapa. Como assim? Mas se apertar M, você não precisa apertar alt. Pra apertar alt, é só aqui, ó. Agora se apertou M, você não precisa apertar o alt. Eu apertei M, não. Oi, tab? Não, eu apertei aqui, ó. Vem aqui. Aí eu vim. Opa, não, ele não precisa. É só no tab. Toshi? É, precisa. Desapareceu, meu filho. Já peguei, amor. Já pediu pra ir em 3 lugares. Deixa eu ver se tem algum... Vixe, qual mapa aqui é? Né, tá? Ferrou. Ferrou. Como é que chama o mapa? Refúgio... Ah, mas o meu é espanhol. Se eu ver inglês. Chama Mistogo Shelter. Sei lá, nó que nome esquisito. Muito estranho. Ué, não tem aqui. É Lutera? Ah lá, Mistogo... O que você acha? Ah, porque o meu tá em português. Tem que colocar em inglês de novo. Ó, pôs português de novo. É, com eixo Lutera. Cadê Lutera? Mistou alguma coisa. Olha aí, você acha? Misto? Hum, eu tô achando. Black Shop, eu já tava por aqui, ó. Misto Fog Shell, já lá. Será o nome disso aqui? Ah não, é Liar Tracy. Liar Terrace. É, esse aqui, ó. Ó, a gente vai ter que descer aqui. Aí tem esses dois só aqui pra nós pegar. Tá. E tem esse aqui também, ó. E tem uma missão aqui. Tem três, então, pra pegar. E uma missão secreta. Bora. Um lá já vai estar perto do Makoko. É. Você já pegou assim, só viu ou não? Já, você passou direta. Olha lá, olha lá o mapa. Aí não tem coisa. É porque a gente não vai lá pegar os Makoko. É por isso. Mas tá no caminho. Tem gente que eu tô nem cheio. Ah, tem que matar oito. Tem que ir dele, mano. Cara... Tem que matar esses pequenininhos aqui, ó. Pequenininhos? Esses pequenininhos, amor. Mais dois. Tem esses bichos correndo atrás da gente? Meu Deus, misericórdia. Vai, vai. Deu. Deu. Vem. Tem um Makoko por aqui. É, lucina. Sim, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Aqui, belinho. Makoko. Tô indo. Cadê você? É, pelo menos errado. Vou catar a árvore, não tem isso. Ah, não. Sai, bicho. Ah, mas o que você acha? Tá tomando a árvore aqui. O caos é roxo, sozinho. Está bom para você treinar. Se você chega e o trio já está morto. Entrar. Aceitar. Vamos ver se vai passar rápido isso, hein, amor? Vamos ver se vai dar. Vou conseguir rapidão. Ih, que palhaço de novo. Ele morre. Não basta falar da hora que você deu ninho? Eles estão. Daqui a pouco você chega e sai do mato ai, olha daqui de baixo. Nossa, que carasso feio. Boa. O menino zumbi. Apesar de lutar. Será que era ele? Pai. Isso é você? Não. O risco da maldade está dentro. A loucura. Que loucura mesmo, filho. Pai chegou na posição de combate. 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 Pai. Você deu ficar. Pai chegou na posição de combate. Pai. Eu tô morta, tá vendo? Eu tô morta. Não, não é morta. É caída e não consegui... Ai, sai, sai, sai. Ai, ei, ei, ei. Eu tenho que parar de confundir essa merda. Ai, mano. Esse cara aqui é muito chato. Sai, sai, sai. Cadê ele? Olha lá em cima. Ah, tá. Ai, não dá, não. Cadê o R, meu? Cadê o R? Ah. O que que não tá dando? O que que não tá dando? Poxa. Você ficou na área do poder dele. Tá estonada. Ai, não tá. Ai, destornada que fala que é. Ai, entendi. Bosta. Ai, sai, 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 sai. Ai, minha perna. Eu até bati a perna. Que raiva. Ai, minha filha. Você tá apertando os nervos. Você tem que apertar os que você não usou, ué. Olha lá, se eu apertar aqui, por exemplo, o S, ó. Não adianta apertar. Não adianta apertar não, lá. Ele tá carregando. Tem que usar o outro. Ó, apertei o S. É o meu doé. Ué, acabou tudo. E é o novo mapa. Só que não é ver ela pegar missão os macos. Joe. Por que eu não posso pegar a montanha? Ah, é porque eu não saí da área ainda. Só sai. Opa. Eu saí. O que é? No mapa? Ah, não tem que conversar. Joe. Logo aí, o estranho. Agora bem, tem que pegar os macos. Agora o quê? Não vai, vai pra cabeça. Não, vai não. Vou pegar o maco, porque é a missão secreta. Vamos. Não, não tem como ir. Tem que sair daí. De cavalo, não é. Tem que esperar. Pra você não ficar perdida. Tá. Tem um macoco nessa bolinha aqui, ó. Pratinho, bem. Olha. Então, os dois macos ali é uma missão secreta. O jogo já enrola. Ainda não resolve pegar esses trem. E aí demora mais ainda, né? Nossa, uma vida. Tem idade aqui. Só vou pegar isso. Então é uma missão secreta também. Tem missões secretas. que já tem um monte de missão, mas não. Onde é que é mais? Depois outra ali, né? Já sei onde é que é. O tipo de parceria... Apanhou pro cara, hein, mozão. Esse não foi rápido. O líder. Esse eu não fui legal. Tem uma missão secreta aqui. Ah... Ai... e a aceitar e aí e aí e agora isso aqui ó liberou até outra missão completa ó vai ó opo fuguei e aí 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 e pegando a árvore aqui vem cá e aí e aí e aí e aí e aí aqui entrada TV e aí e aí e e aí e aí e aí e aí e aí e mais coisa ele fica tomar qualquer aqui ele é cavalo que eu tô andando na pele olhando achei aqui tá tá bem no cantinho aí deu para ver quando eu andei para lá olha lá quando você vai ver folhinha né é que você vai para lá vai mostrar uma palavra é verdade a folhinha os dois aí e já deu agora é que não deu muita missão essa secreta essa é a quarta já essas missão secreta nem sabe que tinha E aí eu nem sabia ainda dá muito roster XP a experiência e tudo mais eu tenho que fazer o que tem que matar os bichos que a 10 meu Deus amor oi já sei que eu não sei o poder certo eu matei tudo mas eu já peguei pô lá no eu falei que eu dei um poder só o raio rapidão o raio é bom esse é não sei qual que você usou mas esse é bom é o ai né Qual que era a hora que você usou ele neles eu vou sair e o que tanto que eu vou e você não usou seus até agora não não só que a hora é né para o jogo hoje não usei aquele dia lá que o menino me ensinou mesmo que eu nem sabia que tinha ele foi falou eu fiz uma vez só depois que eu disse não usei mais bicho atacando aí você tá vendo não é verdade você nem completou missão não apareceu uma ali em cima para você eu não sei o que que você arruma ai você fez alguma coisa errada e sai daqui você não mata estranho velho e foi mais aqui no meu mapa não tem mais tá vendo olha aqui olha aqui dá-lhe lancha não sei o que que você arruma lá você tá diferente eu vou matar aqui não sei se você pode matar não em progresso qual que é essa aqui poxa mas ah tá eu vou lá completar falta só eu esqueci de falar com o cara aqui ó e só isso aqui amor e aí ó e tem que matar ele pera aí e deixar a luta sozinho aí não vale é claro que vale meu poder pô ele morre não conversa com o cara aí conversa tá agora vai dar o que que doideira e agora se você completou isso agora vamos lá em cima pegar a missão não pegar né mas já fez abriu uma nova olha olha o tanto de coisa que abriu só por causa dessa missão secreta no mapa a gente deixou um monte de mapa para trás e um monte de trem né é hã mas criou um monte de trem mas perdeu né mas não fez essas missão lá nos outros mapas ah não nos outros eu tô falando desse aqui ué esse aqui que nós fez nós ganhou um monte de trem é ganhou ainda ganhou um rosto e levo vem cá agora os outros nós não sabia ainda bem que o carinha passou pra nós mas eu acho que esse mapa era só de marco ou com o nome de tudo também de tudo assim é bom demais ganhou e daí dá XP e rosto e levo ainda dá esses livros em que para gastar tá vendo ó só para pegar um anel mais forte aí eu posso usar esse deixa eu equipar o anel e trocar e um brinco também Swift não esquece não tá esse ataque XP para o XP que o cooldown não tá esse aqui eu já pus o outro deixa eu ver tem um pouquinho tem que parar viu vamos só completar aqui então se não eu vou ficar aqui a noite toda deixa eu ver tem uma missão aqui que é fechar ela só dois que quer fazer queimar o corpo dos demônios olha lá aqui ó nosso deus deixa eu descer deixa eu embate peraí peraí já era oh esse poder é muito bom claro esse poder é muito bom usar tem que amar mais outro então bora queimar vai mata ele que eu tô queimando eu já queimei eu já fiz a missão você tem que aprender é isso é verdade é isso é verdade é isso é muito bom aperto 9 aí já para agora só deixar lá essa skill é forte né nossa demais o s que é da espada e o e o outro lá o f o f que mudou né agora nossa muito bom sério bora vem pra cá acho que acabou pronto não é não pra parar para aqui ó para aqui ó tá seguro ó aqui pra mim ah tá é só isso mesmo pode ah fechou não é feito não é feito